Eu dedico essa música aos meus amigos Pedro Motom e Heitor Rondina, essa é pra vocês, viu? O tempo a favor, amor com as forças bonitas, noites e lutas no interior Ser feliz e incomoda os que são amados Alvos pais carregudos, que chamam batudos, sejam como nós, diziam eles Pela primeira vez, Zé e José se entregaram, não Teram a culpa, agora instalada em seus corações Aprisionados foram os compromissos, apenas os únicos programados para serem livres Livres pra mensagem na segunda-feira, quando estariam atrás dos balões Cabeças pesadas pra competir, semente de toda a comissão José, José prometiu Calculista e frio, sorriso plástico, frequentava a Câmara e o Senado Enganava o povo, não tinha amigos, fez um pacto com o diabo e se perdeu Na escuridão, não, 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 não Cedo se deu bem, não comece, se apaixonou por um avião Que ganhou um velho doido Que lhe contou uma história sobre a cor dos sete mares E de tesouros escondidos no peito do próprio homem E disse também Cante ao mundo O que vier do fundo do seu coração E a luz se fez Coutinho Céus Céus Certo, não está nas estradas, ele encontrou o sentimento perdido Emocionou, multidão, se aplaudiu, foi maldito Certo, não está nas estradas, ele encontrou o sentimento perdido Emocionou, multidão, se aplaudiu, foi maldito Certo, não está nas estradas, ele encontrou o sentimento perdido Emocionou, multidão, se aplaudiu, foi maldito Certo, não está nas estradas, ele encontrou o sentimento perdido Aplausos